Pessoal, isso aqui é o Portal da Transparência do Governo do Estado do Piauí. Estou tentando há várias horas acessar aqui o Portal da Transparência e não consigo. Mais uma vez, olha só. Ele começa a leitura e finaliza dizendo que não é possível acessar esse site. Eu queria entender por que o Portal da Transparência está fora do ar. Principalmente depois que nós fizemos várias denúncias sobre licitações no Governo do Estado que realmente são bastante suspeitas. Licitações às vésperas de uma campanha eleitoral e que envolve uma quantidade muito grande de recursos. Vou fechar aqui a página. Vamos voltar aqui para o Governo do Estado, aqui na página de serviços. Portal da Transparência, tá pessoal? Nós temos aqui, a gente acessa os serviços online e acessa a Transparência do Governo. Tá aqui. Olha só, Transparência do Governo é bem aqui. Bem aqui nesse... Acho que está dando para você ver a movimentação do mouse. Contra-cheque online, diário oficial e transparência. Vamos de novo tentar aqui. Transparência do Governo do Estado. Estou aqui carregando, ó. Acho que você está vendo bem direitinho aí, está carregando. Está levando um tempo considerável para carregar, mas no fim das contas... No fim das contas aparece a mensagem... Não é possível acessar esse site, transparência.piaui.gov.br. Demorou muito para responder. Tente verificar a conexão. Não tem problema nenhum de conexão, porque eu estou inclusive aqui acessando... Olha... Vou acessar aqui o canal Tony Rodrigues Além da Notícia. Para você... Aqui pela internet. Estou no interior. Não é uma internet tão rápida como a que eu tenho lá em casa. Mas é uma internet, ó. Estou acessando aqui o... Estou acessando aqui o canal Tony Rodrigues Além da Notícia. Olá pessoal, aqui Tony Rodrigues Além da Notícia. Está vendo? Sejam todos bem. Vamos aqui para um... Continuar só para que você veja. A gente acessando aqui o YouTube de uma forma... Mostrando que vários... Qualquer vídeo que eu acessar aqui, ele vai... Tá? Não vai ter problema nenhum para acessar. O problema aí é o portal da transparência dele. Vamos tentar aqui um outro serviço do portal. Tentar aqui o diário oficial. O diário oficial está acessando. Diários disponíveis. Hoje é 19, segunda-feira. Vamos tentar acessar aqui o diário do dia 19. Já está publicado aqui. Quer dizer, só não está mesmo acessando. Vamos aqui ao Contra Check Online. Precisa ser servidor público do Executivo Estadual. Para acessar, mas está acessando. Está funcionando. Todos os serviços estão funcionando. Ah, vamos ver aqui. Aqui temos... Os atos do governo. Tabela de pagamento. E transparência de novo. Vamos aqui a transparência de novo. Está carregando aí, ó. Quer dizer, está abrindo todas as páginas, menos o portal da transparência. Aqui está fora do ar. Lamentável, está faltando o Ministério Público no estado do Piauí. Está faltando, na verdade, uma intervenção federal no estado do Piauí, que eu já defendo há muitos anos. Veja aí a situação. O portal da transparência, fora do ar.